Música Se festado o maior general, falando da Força de Defesa Timor-Leste, Tenente-General, falou-lá-t-lá-catete. O governo FON agora tem que fazer uma investigação para a Companhia Nebe, que é o projeto de bairro militar onde o processo de lei Nebe Ihan. Para a atual investigação, a Companhia Nebe, que é o processo de lei Nebe Ihan. O governo Nebe Ihan, que é o atraso, sabotagem, boicote, desenvolvimento de força. Você não sente capacidade de ir para atuar o projeto. Você não vai ligar para a Tama, depois a Tama de Ihan, e depois a Tama de Ihan, o bairro militar, o batalhão de Ihan, o norte e o sul. Você não vai ligar para a Tama de Ihan. Você não vai ligar para a Tama de Ihan. Depois, estratégicamente, instalações para a Defesa. Você não vai ligar para a liberdade. Você não vai ligar para a prioridade do ministro, mas a liberdade do rai. Se festado o maior general, EFFDT-L, Hattoutan, Ministro de Defesa FON, tem que ligar condições EFFDT-L em Jodiak. E a mandato do ministro de Defesa FON, comando EFFDT-L, Russo, ato continua a prever o orçamento Bahari, bairro militar, antes de a parte do comando EFFDT-L, identifica a ONA Fatembalung, e a área beduco, suku manlewana dili, componente naval no Damelaran, município Bobonaru. Marito da Costa, Jeffrey Anoukki, GMN.